eu não tô dormindo não viu senhora lua tá só descansando a vista tava onde hein tava no bingo essa hora da manhã você nunca gostou de bingo que é isso é aí eu te falei não foi a china tava no bingo então é só tudo ó tudo que é isso aí o que eu ganhei no bingo é isso ai 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 eu tenho que soltar essa tua minha filha agora tô dando para pensar o bingo oh oi já que lindo Onde é que tu consegue esse celular, Lua? Ganhei no bingo Ganhei no bingo Célular, sim, bom no bingo? Sim, tô com sorte, viu? Rapaz, esse bingo aí tá demais, Lua Ah, oxi Tô com sorte no bingo Isso é que é sorte Ah, tá louco Que sorte você tá, hein, Lua? Parabéns Ah, não Já pifou Ah, não vou aguentar do bingo calor hoje, não O que é, Jantz? Tá reclamando aí Pifou, Lua? Pifou? Pifou E agora? Como é que vai aguentar do bingo calor hoje? Eita, já Vou me arrumar, que eu vou ter que ir pro bingo hoje Vai pro bingo? É, eu vou ter que ir pro bingo hoje Oxi Perdei você, rapaz Rai a fugir, né? Não, não, eu tava entrando Tava onde? Tava lá nessa hora Tava no bingo, né, Jantz? No bingo, de novo, seis da manhã Olha Olha o que eu ganhei no bingo Quem é? Ventilador? Você tava reclamando que o ventilador queimou o pifou e não goi tava dormindo calor Pois eu ganhei o ventilador no bingo Ah, mas quem como é que o bingo adivinhou? Que eu tava precisando de um Ih, eu sei Foi sorte Chegando lá no bingo, era do ventilador E aí ganhou, mãe Pois é bom Pra você, meu irmão Pra você Muita sorte isso aqui, viu? Ô, Jantz Ô, Lu A água da caixa secou Tem água pra tomar banhão Ah, Lu Ultimamente a água tá secando aí na caixa, Lu Ah, mas você tem que arrumar água pra tomar banho Como é que eu fico sem tomar banho? Pera aí, Lu Pera um pouquinho aí, viu? Tá Já tô aí Aqui aí, Lu Cadê? Aqui O que é que eu vou fazer com um copo de água, Jantz Ô, Lu Lava pelo menos a cartela do bingo, né, Lu? É o quê? Lava pelo menos a cartela do bingo É o quê? Obrigado.